Olá família maravilhosa do meu canal Everson Cadu Ribeiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Seja membro, compre um valeu demais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Para formar uma corrente poderosa e forte, sempre veja pelo canal do Youtube. Pacto de Lúcifer, Pacto de Lilith, trabalhos diversos. Esta simpatia nunca vista no canal do Youtuber. É uma simpatia antiga e muito forte e perigosa. Faça com muita fé. Vamos à simpatia. Do abacate. Vai precisar de uma vela azul, uma branca e uma rosa. Preste bem atenção. Na branca. Escrever daqui para o pavio. Primeiro nome da pessoa amada. Por cima do seu nome. Azul. Daqui para cá. Seu nome. Nome da pessoa amada. A rosa. Nome da pessoa amada. O seu nome. Direção ao pavio. Acender a vela. Acender a vela. Azul. Primeira. A branca. 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 Fita rosa, daí você põe o nome na fita, primeiro o seu nome, em seguida o nome do seu amor, e vem enrolando, e vai pedindo que seja amarrado, com as suas esforças, com a sinergia, na sua voz. Dá um sete nós aqui, certo? A preferência do tamanho do seu amor, a altura dele. Fita branca. Se escreve na fita branca o nome do seu amor, por cima do seu nome. A vida também tem que dar o tamanho do seu amor, aí faz sete nós. É amarro, fulano e tal, nem seu nome. É assim, amarro, fulano e tal, o seu nome, sete vezes. Fita azul. Põe o seu nome na fita, em seguida o nome do seu amor. Põe o telefone, seu nome na fita azul, o nome do seu amor, em seguida, até completar ela inteira. O nome do seu nome da fita azul, e vai pedindo que seja amarrado, seja preso, nas suas forças, nas forças de energia, nas forças dos anjos da guarda, dos anjos do amor. Para que venha, se implorando até mim. Essa é a simpatia do abacate. Simpatia do abacates. Elemental, tem engineers. Descubração. Amém.